Pode, entrou no ar já. Olá, boa noite a todos. Nós estamos agora dando continuidade, com um pouquinho de atraso, houve um pouquinho de atraso, por causa da questão do fuso horário, mas a gente já conseguiu ajustar, voltamos à programação e a gente vai ter agora a palestra do nosso amigo, que sempre ajudou a gente muito, mas tínhamos. Para fazer a apresentação dele, eu vou convidar, e também gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Davis, que vai fazer a tradução, Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. E a Ana vai fazer a apresentação do Mike Simons. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, fazer a nossa apresentação. Vou falar um pouco sobre o Mike Simons. Ele está envolvido com a educação em astronomia e a sua divulgação há mais de 50 anos. Should I say it in English? Yes. Ok, então eu vou falar um pouco sobre o Mike Simons. Ele está envolvido com... Pode repetir o finalzinho? Eu não estava atento. Ele está envolvido com a educação em astronomia e a sua divulgação há mais de 50 anos. Ele está envolvido com a educação de astronomia e com a sua... popularização. Ele é um escritor e fotógrafo que contribuiu para várias publicações, incluindo Scientific American, Astronomy and Sky, and Telescope and Telescope. Ele é um escritor e fotógrafo que contribuiu para várias publicações, incluindo... Scientific American, Sky and Telescope and Astronomy. Muito bom. Ele liderou e fundou organizações de divulgação que compartilharam os trabalhos astronômicos e vistas telescópicas do céu noturno com o público. Como Astronomy... Pode falar uma frase de cada vez, aí fica mais fácil. Ele liderou e fundou organizações de divulgação que compartilharam trabalhos astronômicos e vistas telescópicas do céu noturno que compartilharam um projeto telescópico que compartilharam um projeto nocturnal com o público, como Astronomers Without Borders, Astronomers Without Borders. Com o público como Astronomers Without Borders. Los Angeles Astronomical Society e Mount Wilson Observatory Corners Project. Além de ter nos ajudado a realizar esse evento que estamos fazendo agora. Ele já fez diversas aparições aí nas outras palestras. Como podemos... On top of helping us with this event, he's already been featured... He's already been featured in several different projects. Obrigada pela sua palestra. Thank you for your lecture. Well, thank you very much for that nice introduction. And I'm very glad to be back in campus again, even though I'm not really quite there, but it's good to see my friends. Muito obrigado por essa apresentação excelente. Eu estou muito feliz por estar de volta, né? Apesar de não estar em campus, mas estou muito feliz por estar aqui junto a amigos. Então, eu quero falar um pouco sobre esse novo projeto que eu estarei focando. So, do we have my screen share? There we are. A partir da tela. Okay. And so, I am going to be focusing on things where we can use astronomy for good things, to make good things happen. Eu vou focar em coisas, situações que podem utilizar a astronomia para fazer com que boas coisas aconteçam. And then we question, well, why astronomy? And these are the reasons why those of you who read English, you can read them, and I'll let Davis translate them into português. Sim, essas são as ações, né? Equidade, astronomia, a astronomia é universal, ela é acessível, ela está em todos os lugares, ela nos conecta com o passado, ela mostra, nos mostra o futuro, ela tem ativistas pelo mundo inteiro, tem um interesse amplo, e nos dá uma perspectiva única. E a única. Nos dá uma perspectiva e a única. So, I'll just say that astronomy is not like any other science. First I'll show some pictures that some of you have seen when I was in Kampush. And these pictures are from the biggest event in the International Year of Astronomy in 2009. We had perhaps one million people looking through telescopes in one night. And this shows how there are amateur astronomers doing outreach all over the world. And this is a telescope that I took to Iraq before I started Astronomers Without Borders. This is another picture from Iraq during this big event around the world. This is in Bangladesh. Bangladesh. I forget where this one is. But I like the coat that she's wearing. Eu esqueci onde foi essa foto, mas eu gosto da roupa que elas estão usando. This is in Nepal. Essa foi em Nepal. India. India. Irã. Irã. Bolívia ou Peru. Talvez Bolívia ou Peru. Não sei direito. You see the telescope is exactly the same as the one I took to Iraq. Você pode perceber que o telescópio é exatamente o mesmo que eu levei para Iraq. Here is one person doing the event on the sidewalk in the United States. and a big crowd in Argentina. And my favorite picture from Brazil showing that everybody wants to share this is the kind of look that we do this for. This is in Romania. This is o tipo de trabalho que a gente faz na Roma que a gente fez na Romênia. And in India. In India. So the question is how can we use this huge interest in astronomy in order to make good things happen? This is a good example of a program I've helped with this program recently to get telescopes to Iraq and to Cameroon. This is a great event that we promote that takes telescopes to Iraq and Cameroon. And what we will do and Davis an aside I mentioned I'd send you some of the wording but I can't copy it out of this right now. So what we will do with existing programs is support them help them to become sustainable help them to expand and to bring them together so that they can share their experiences for everybody. What we will do with the programs that exist are to make them sustainable and bring them to more people possible. And it's the passion of volunteers in astronomy around the world that makes all of this possible and organizations who are doing good work but without any support. There are many, many examples of this including this one supported by the International Astronomical Union. This is another International Astronomical Union project. It is an exhibition which travels and shows how astronomy can be used for the disabled. I'm on the working group for these things in the IAU. I know there are many, many resources. There are many experts. I know from my experiences with amateur astronomers there are many that want to do outreach for the disabled too. What we'll do is to bring those people together to share resources, experiences and to mentor others that want to do these things. This is a planetarium program for the blind. This is a planetarium visual. Now, I produced the English version of this for broad distribution but there hasn't been funding for it and nobody knows about it yet. I do English but would you repeat this part? Please. I produced the English version of this for wide distribution but there hasn't been funding for it and nobody knows about this resource yet. I do the English version of this program but it was not widely distributed because we don't receive the funding necessary. This is a printer that makes tactile images things that the blind people can feel like this is a very small one. There are many people who will support these things and we are working to get the word out and to bring supporters in to connect those who want to help and those who want to do it. There is even astronomy observing for blind people, not 100% blind but those who can barely see but can see things through the telescope. I know people doing this, but others don't realize that it's something you can do, so by bringing clubs who want to do this to the clubs that are already doing it, they can learn and this can spread. This is a map showing where another international year of astronomy project has been since then, that is the Galileo Mobile and this is a mobile bus that brings telescopes that brings telescopes and resources to remote villages to introduce them to astronomy. Would you please come again? So this is a map of Galileo Mobile. This is a map of Galileo Mobile. Yes, and these are the places it has gone since it started in the International Year of Astronomy. These are the places where they went to the International Year of Astronomy. And, uh, but I know of three other astrobuses in Africa and they don't talk to each other. Each of these would be things that others in Africa and around the world would do. But they need to share the experience. I know of three of them in Africa. I know of three of them in Africa, but they don't talk to each other. They can help each other. They can help others do this. I know of three of them in Africa, but they don't talk to each other. They don't talk to each other. They can help others do this. So, yeah, the experience isn't being shared. The idea isn't being shared. When we connect the people, they can learn about it. And then they can do it too. There are many things that have been done to share resources to support small programs around the world. Astronomy is used in developing countries to introduce science in schools where there are no labs for physics or biology or chemistry, but they have a great astronomy laboratory overhead. The IAU's Office of Astronomy for Development has funded many hundreds of small programs that take very little funds. The IAU's Office of Astronomy for Development has funded... The IAU's Office of Astronomy for Development has funded... But there are many more that cannot be funded. And we plan to help to crowdfund for these small projects. This one picture is a two-week workshop in Liberia where teachers were trained in astronomy and how to use it to introduce their students to science. The important thing about these projects is that the people are volunteers. The students are interested. There is very little cost. And we know from experience that there are many, many people who want to help with this. So once again, it's connecting those who want to help with those who need the help. This is part of a project in Tanzania, in East Africa. A science center has been built. Unfortunately, it can't be used yet because of the pandemic. This includes a large telescope and smaller ones. And a classroom. And a classroom. This is just a group of children. And that's all on hold for now because of the pandemic. Mas por enquanto a gente colocou em pausa Não vai poder fazer nada devido à pandemia Isso é apenas um grupo de crianças que vêm para onde eles ouviram Nossos representantes estavam na Tanzânia Antes de um eclipse Para receber um eclipse observando o óculos Na Tanzânia Que estão utilizando um óculos para observação de o eclipse Fenômenos de eclipse Eles disseram que eles também querem ser cientistas E para eles olhar para o sol pela primeira vez já os tornam cientistas A coisa importante aqui é que esses momentos podem ter um grande impacto E eu sei da experiência que essas pequenas introduções Um pouco de encorajamento Podem mudar o caminho de vida dos crianças que decidem ir para a ciência Esses momentos podem representam muito para essas crianças E eu sei por experiência que pequenas interferências Pequenas ajudas podem fazer muita diferença com essas crianças E amanhã ou depois elas podem se tornar cientistas, sim Tudo isso tem com certeza um efeito cascata Quantas crianças como essa Quantas crianças como essa amanhã ou depois vão entrar para a ciência Quantos professores vão acabar introduzindo a ciência à vida das pessoas Dessas crianças E quando os líderes que também participarem apresentando as suas experiências às outras pessoas Muito mais pessoas vão ser impactadas pelos projetos Então quando as pessoas dizem como você pode usar a astronomia para criar um mundo melhor A astronomia é sobre estar fora no espaço Não está aqui na Terra Eu digo que eles estão completamente erradas Quando as pessoas dizem como você pode utilizar a astronomia para criar um mundo melhor Uma vez que a astronomia está lá no espaço bem longe da gente Eu falo para elas que elas estão completamente erradas Porque isso está acontecendo pelo mundo inteiro, mas nós podemos fazer ainda muito mais Então como nós fazemos isso? Bem, por mostrar para as pessoas que nós somos todos membros da Terra espacial Travejando pelo cosmos Então como que nós fazemos isso? Mostrando para as pessoas que nós somos apenas tripulantes Tripulantes viajando pelo cosmos do planeta Astronauta Nicole Stott Presenta aqui yesterday E as ela disse Astronauts first look for their homes On Earth When they go into space But after Being there for a few days They just see Earth The whole planet As their home Would you repeat this, please? Well, astronauta Nicole Stott Yesterday Said that Astronauta Nicole Stott Yeah, at first They look for their own home From space But After a few days They see the whole Earth as their home So this is called the overview effect And astronomy Is the overview effect for the rest of us Yeah, the rest of us who won't make it into space Todos que não vamos para o espaço So I'm working with Frank White Who's the author Who coined the term In his book The overview effect With interviews Yeah, with interviews of astronauts So I'm working with the astronaut Frank White Frank White Que criou O termo Overview effect Visão geral Efeito de visão geral And Had some interviews With astronauts After they returned From space As well as other people Around the world Including people In the space industry NGOs And organizations Authors Anthropologists Philosophers Além das pessoas Pelo mundo inteiro Incluindo pessoas Organizações Não-governamentais Autores de livros Antropologistas E Filósofos Tudo para trazer o efeito de visão geral A todas essas pessoas E mostrar Como tudo funciona A ideia geral Por exemplo Imagens de outros planetas Terras Do sistema solar That show us Along with looking up From earth How we're on this planet Together Que nos mostra Assim como a gente Olha daqui Da terra Como nós estamos Onde nós estamos Onde nós nos agrupamos No planeta terra Outro exemplo Is In addition to Observing The Objects At night Is Observing Passes Of the International Space Station As As Classrooms Can see It From Different Directions Going Over Them In A Long Path Across The Continent Além de Observar Da Aqui Da Terra À noite Também Observar A Espação Internacional Na Observação Do Que Acontece Na Observação Da Estação Espacial Internacional Qual Was The Last Sentence Again Um Well That They Can Observe The Space Station From One Classroom To The Next As It Becomes Visible In Its Orbit Around Around The World Pode-se Observar A Espação Internacional De Um Ponto Para Outro De Modo Que Se Torna Visível Ao Longo Desse Percurso This Uses A Small Device That Is Used In Classrooms That Was Invented By A Friend Of Mine And That Is Good It Shows When The Space Station Is Above You Even If It's Daytime So From Space We See That Earth Has As Nicole Said Yesterday A Thin Blue Line Just A Tiny Bit Of Atmosphere Do Do Espaço A A Terra Ela Tem Apenas Uma Camada Fina De Blu Rilais Blu Rilais What is It Blue Line Line Uma Linha Uma Linha Azul Bem Fina Bem Fininha In This Case There Aurora In An Image Captured By The International Space Station And We Can See That We Are All Under This Little Bit Of Atmosphere And People Are Living In Different Places There But Really Not So Far Apart When We See It From Space As We Pull Far Back We Can See What Seems Like Very Big Are To Us This Is Cairo And The Nile River Other Countries Of The Middle East Over To The Right And In There Are Countries That Are Fighting With Each Other That Are So Small In This Picture That You Can't Even Tell Where They Are As Carl Sagan Said About This Famous Picture Taken By Voyager One Looking Back At Earth I'd Like To Read What He Wrote About This Davis I'll Pause Now And Then But You Might Recognize It He Said Look Again At That Dot That's Here That's Home That's Us Olhe Novamente Para Esse Ponto Está Aqui É Nossa Casa On It Everyone You Love Everyone You Know Everyone You Ever Heard Of Every Human Being Who Ever Was Lived Out Their Lives The Earth Is A Very Small Stage In A Vast Cosmic Arena To Me It Underscores Our Responsibility To Deal More Kindly With One Another And To Preserve And Cherish The Pale Blue Dot E Preservar E Tratar Com Cuidado O Ponto Pale Do Azul The Only Home We've Ever Known A Única Casa Que Nós Conhecemos Até Hoje And I Want To Go Back To This Picture And Look Again At The Atmosphere Here Eu Quero Voltar Para Essa Foto E Dar Mais Uma Olhada Nessa Atmosfera And Recognize That With Climate Change Having Such A Big Impact Already E Observar Que Os Efeitos Climáticos Já Tiveram Um Grande Impacto We Can Never Solve These Problems Unless We Come Together Nós Nunca Iremos Resolucionar Esse Problema A Menos Que Nos Unamos This Is The Earth And Moon This Is A Real Picture As Buckminster Fuller Said We Are All Astronauts On A Little Spaceship Called Earth But We Cannot Be Passengers We Have To Be Crew Members We Have To Work To Preserve This Spaceship Mas Nós Não Podemos Ser Passageiros Temos Que Ser Tripulantes Temos Que Trabalhar Para Preservar Essa Espaçonave This Is From Apollo 8 The Famous Earth Rise Image Esta Foto Foi Tirada Da Apollo 8 A Famosa Imagem Do Planeta Terra Cortado This Picture Started A Global Movement This Was The Start Of Earth Day Space Shows Us How We Are Together And How We Have To Work Together In This Connected World When Anyone Suffers Anywhere It Affects All Of So I'd like To end With My Thoughts Back In The 1960s When The Environmental Movement Started We Would Say To Think Globally What Matters For The Earth And Then Act Locally Because That's Where You Can Have An Impact But There Are Many People Acting Locally Now So We Can Think About What Is Needed Here But Connect To Share With Each Other And Act Globally And Work As A Movement Together Mas Nós Temos Que Pensar Como Temos Que Trabalhar De Uma Maneira Mais Global E Junt Um Com Os Outros Junt Como Juntamente Um Com Os Outros This Is A Necessity We Can't Avoid It Isso É Necessário Nós Não Podemos Evitar Astronomy Has A Way Of Connecting Us Showing Us Our Place Together In Space And Go Ahead Astronomy Astronomy Consegue Nos Connect And Mostra Nosso Logar No Espaço Okay Um And It Creates Empathy So This Is How Astronomy Can Help Us Make A Better World By Making Everyone Care About What Is Happening With Other People Not Just Thinking About Us This Eu sei que nós pensamos na gente, na nossa família, nos nossos clubes, nas nossas tribos, mas, na verdade, nós temos que pensar em nós como um todo, a todo momento, não importa onde quer que estamos nesse planeta Terra. Eu voltei para esse slide porque eu devia ter colocado o logo aqui, porque eu vou fazer esse projeto na Blue Marble Space Institute of Science, Instituto de Ciência da Blue Marble Space. Então, em vez de começar uma nova organização não governamental, esse instituto, Blue Marble Space, vai fornecer todo esse suporte. E... Então, aqui nós vamos. Então, obrigado, Marcelo. Eu quero te dizer, Marcelo, primeiro de tudo, há muitos projetos mais porque há tantas pessoas envolvidas. E essa é a primeira vez que eu falo sobre isso em público. Obrigado. Obrigado. Obrigado por escolher nossos eventos. Obrigado. 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 I... Obrigado. 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 I... Obrigado. 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 Se ele pode deixar uma mensagem Como comentário final Uma mensagem para as futuras gerações Nós estamos vivendo um momento difícil Então eu gostaria de Se ele puder deixar como comentário final Uma mensagem para as futuras gerações Estão preocupados nesse momento Ok Eu vou perguntar Se você puder deixar uma mensagem Para as futuras gerações Porque nós estamos passando Um momento muito complicado Um momento bastante difícil Realmente eu tenho um membro Um familiar de oito anos na minha família Agora e realmente é difícil Para todos nós Mas não é um momento de esquecer Mas não é momento de esquecer seus sonhos Você tem que sempre se lembrar De mirar alto E buscar aquilo que você realmente quer Ontem mesmo Uma colega minha Recebeu uma notícia incrível E ela achava que jamais Isso iria acontecer Mas ela trabalha duro Para que as coisas aconteçam na vida dela So in two ways You need to keep looking at the stars Duas coisas Você precisa continuar Olhando para as estrelas Observando as estrelas One Is to actually Look at the stars And remember that Astronomy Is still going to be there Olhar para os astros E lembrar que Astronomy Vai continuar lá The other Is figurative So you keep aiming For the stars You keep Trying for what it is That's important to you Outra observação É de uma maneira Um pouco mais figurativa Continue mirando as estrelas E buscando aquilo Que você realmente deseja You are the future Of this planet Você é o futuro desse planeta Not us old people So it's for you to find the way For everyone to go forward Não é para a gente Pessoas mais velhas É para você Encontrar o caminho Para o futuro Good luck Boa sorte Thank you very much I'm clapping here For all the people That is participating It's a great honor To have your participation Thank you very much For all your help Acompanhando suporte Always a pleasure Marcelo You're doing good work Muito obrigado Davis Pela ação Foi fantástico Então agradecemos a todos Que acompanharam a gente Até agora E a gente ainda vai continuar A programação Muito obrigado a todos Muito obrigado Mike Muito obrigado Mike Muito obrigado Boa noite Boa noite